Não existe independência de Cristo na vida eterna, ninguém chega a Deus se não for por Cristo, ele falou, eu sou a porta de entrada e todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, ninguém vai a Deus se não por intermédio de Jesus, não tem ninguém nesse planeta terra que possa levar ninguém a Deus. Não existe nenhum ser humano que possa chegar até Deus sem passar por Jesus e passar por Jesus é passar pela cruz dele, é passar pela negação da nossa própria natureza, é passar pela aceitação de que nós somos limitados, que nós temos limites humanos, que nós somos errantes, que nós falhamos, que nós cometemos pecado, que nós somos falhos todo o tempo, que nós toda hora precisamos de misericórdia, precisamos ser justificados constantemente na cruz de Jesus. Graças e paz a todos, é Marção Eliel aqui, essa pregação que a gente vai ouvir aqui do irmão Luiz Carlos e Euclides, eu posso parar o vídeo às vezes aqui para fazer algumas observações, mas se eu ficar procurando aqui problemas, procurando erros, questões pequenas, que eu deixo às vezes, posso deixar grande, depende do ponto de vista daquilo que a pessoa se tem como evangelho, como uma perspectiva teológica, digamos assim, mas se eu pegar pequenos pontos aqui para invalidar uma pregação dessa aqui, com certeza eu não estou preocupado com o evangelho, eu já conheci pessoas que eu colocava aqui pregações do Valdir de Matão, a pessoa pode procurar outros defeitos, outras situações que ele fica sabendo, pessoal dele talvez, para tentar desmoralizar, ok, mas você pegar aquela pregação, as pregações dele, as coisas que ele já falou sobre graça, sobre, né, e ficar lá questionando, ah, mas aí ele, né, ele é assim, ele é assim, o outro não prega igual a ele, ou, ah, mas ele, a pregação, agora é moda tal da pregação falar de, para desmerecer a tal pregação antopocêntrica, né, e calvinismo, aí ele coloca o calvinismo no meio, como a chave hermenêutica das escrituras, o antopocentrismo, né, ele começa a falar algumas questões, tem um pregador mesmo que eu coloquei um tempo atrás, do, da Assembleia de Deus, se não me falha a memória, foi uma pregação, ao meu ver, muito boa para o evangelho, se você ficar procurando coisas, a gente, as pessoas iriam ficar criticando os apóstolos ali, em vez de ouvir a mensagem do evangelho, né, se ficar, teve o apóstolo mesmo que passou a noite, né, quem sabe aí, teve o apóstolo que passou a noite pregando, que o jovem até caiu da janela, por certeza, né, aqui é uma pregação também, que o povo não ficou glorificando, né, porque não é aquelas pregações de profetada, é uma pregação bíblica, que o irmão Luiz Carlos expôs, então não tem aquele negócio de a pessoa ficar lá, então estava uma igreja silenciada, uma igreja que está ouvindo, e é bom que ouça, para aprender alguma coisa, né, até os outros aí que estão lá em suas casas, estão sem fazer nada, deveria assistir esse culto online, deveria ter assistido, para ver se para um pouco com aquelas promessas que desvirtuam um pouco a mensagem do evangelho, a vida da verdade, e aqui está contido muita verdade aqui nessa mensagem. Vou soltar para vocês verem, e se eu parar aqui é para comentar alguma coisa ou outra, mas espero que os irmãos entendam aqui, a gente tem que ser mais sincero possível, coerente nas coisas, e infelizmente a gente vai indo para um lado, muitas das vezes, da crítica, que esse povo aí, eu conheci os bastidores, a pessoa de cada um. Olha, irmão, é bom até que nem comente aqui, para não, tem muita pessoa que precisa mesmo sair da religiosidade, daquela idolatria, e aprender um pouco das escrituras, mas não vai por esse lado, irmão. Não vai por esse lado de achar que tudo ali também é começar a condenar, chamar de seita, chamar de... a gente tem que saber apreciar quando as coisas dão certo, estão indo bem, estão vendo melhoras, e crescendo em conhecimento, que todos fiquem cada vez mais instruídos, através de uma pregação dessa aí, que os líderes precisam ouvir, os outros da CCB, que eu quero dizer. O Senhor já, um pouco antes, estava instruindo os seus discípulos, dando as últimas instruções, falando sobre um momento muito difícil para todos eles, um momento de sua partida, e também deixando a paz com eles, paz que só Deus possui, e mostrando a eles, uma magnífica vocação, que é a vocação de ser seguidor de Jesus Cristo, e as suas consequências. Seguir Cristo tem consequência. Quem verdadeiramente segue a Jesus Cristo, verdadeiramente assume as consequências dessa escolha. que seguir a Cristo implica em romper com muitas coisas que o mundo nos propõe, e muitas vezes quer nos obrigar. A amizade com Deus implica em inimizade com o mundo, e a recíproca é verdadeira. A amizade com o mundo implica em inimizade com Deus. Ele veio se separar. Ele falou, não cuideis que eu chamei vocês para paz, eu chamei para a guerra. Eu vim separar pai, de mãe, de filho, de sogra. O que ele estava dizendo? Que ele promovia uma separação? Não, claro que não. Ele dizia que a separação aconteceria naturalmente, por causa da inclinação espiritual que recairia sobre nós. Porque à medida que nós vamos vivenciando a palavra, a graça de Deus, necessariamente nós vamos rejeitando algumas coisas que contrariam essa mesma inclinação. E nessa direção, irmãos, que ele fez esse discurso, umas últimas instruções passadas, e essa união íntima entre Jesus e os crentes. Ele falou, se você não sabe, ele sempre usou essas figuras de linguagem, né? Olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. A videira, ela produz uva. A videira verdadeira produz uva boa. Existe uma videira chamada videira brava. Ela produz coisas, a fruta dela é mal. Aliás, essa videira, ela é invasora, é uma espécie invasora. Onde ela entra, ela vai tomando conta, vai destruindo tudo. Até a sua serpente, quando cai na terra, ela libera uma substância que iniba o crescimento de raiz de outras árvores. É uma árvore que só traz problema na lavoura. E assim, quem está enxertado em Cristo, está enxertado na verdadeira videira. Quem não, está enxertado na videira brava, que não tem fruto bom lá. E só beber a videira brava, ele não tem condição de dar fruto bom. Porque ele é má, por origem. Mas aqui, irmãos, nós percebemos essa enxertia que Deus fez conosco. A verdadeira videira. E a cada um de nós, ele usa essa linguagem. Como se fosse o ramo, o ramo de uma videira. Vós sois o ramo. E olha o que ele fala. Toda vara que em mim não dá fruto, atira. Vocês entendem isso? Enxertado em Jesus pela fé, nós fomos. Então nós nascemos outra vez. A partir do momento que nós mantemos a nossa união com Cristo, nós temos necessariamente, por causa da fé, que apareça fruto no ramo, na nossa própria vida. Porque quando não aparece fruto, é porque aconteceu alguma coisa terrível. Aquele ramo, ele secou-se. Ele perdeu a conexão com a videira. O que traz a vida para o tronco é a seiva. A seiva corre, vem desde as raízes e vai até os galhos. Quando a seiva para de percorrer, o galho morre. Não tem mais fruto. Não tem mais vida. Assim somos nós. lá na frente, ele fala o que ele fala aqui no final. Olha como é que ele fecha essa palavra. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Vocês percebem? Esse Espírito aí, ele quando está em nós, nós estamos comunicando diretamente com a videira. A nossa comunicação é boa. E como eu sei, se alguma galha ficou seca. Porque quando fala que secaram os frutos da videira, necessariamente frutifica o fruto mal. qual que é a natureza humana quando não é trabalhada pelo Senhor? O que que em nós é inclinação natural? E o que que é inclinação espiritual? A inclinação da carne é morte. E o que que é inclinação da carne? Lassívia, prostituição, fornicação, mentira, divisão, ódio, peleja, murmuração, inveja, traição, roubos, violência, maledicência, desconfiança, toda sorte de impureza, impiedade. Isso tudo só acontece quando a pessoa perde a fé. Quem tem fé, esses frutos maus não nascem nele, porque a presença desses frutos implica que a vara secou-se. ou seja, amplo dos mais o fruto da videira. Olha aqui, até aqui não tinha muito o que falar, porque assim, até aqui está tudo bem. Mas eu tenho que acrescentar aqui e ressaltar que essa é uma parte que muitos não falam dentro da congregação sobre esses frutos maus. E ele aqui diz que é porque perdeu a fé. Gálatas 5,19 em diante está tudo isso que ele citou aqui, que é inclinação para a morte. Mas a pessoa não está sujeita a ser um santo depois que está convertida, que está andando nos caminhos do Senhor, que não possa cair nenhum desses pecados. A gente sabe que é um pecado que, como dizem Gálatas, e igual ele falou, leva à morte. mas às vezes a pessoa tem fé, tem amor, mas pode ser que aconteça de cair. Filhinhos, digo isso para que não pequeis, mas se pecar temos um advogado na qual é Jesus Cristo. Isso está escrito. Então, pode acontecer, mas aqui ele está falando claro da inclinação, da pessoa que ela começa a perder a fé e inclina para uma vida pecaminosa ali, então, mais ou menos isso que ele está falando aqui, na lógica, claro, é uma perca de fé. Porque aquele que tem fé, ele se levanta, ele vai, encaminha diante do Senhor, pede para o Senhor perdão, assim como o publicano fazia. Vamos lá. cada um tem que pensar isso, porque, não sei se vocês prestaram atenção, toda vara em mim, que não dá fruto, atira. Vocês percebem a profundidade que está escrito aqui? Que a vara que estava em mim, o crente que estava ligado em mim, perdeu a conexão comigo, o Pai vai tirar ele e jogar ele fora. Vocês percebem que o crente pode perder a conexão com Cristo e ser lançado no fogo? É muito clara essa passagem aqui. Olha aqui, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Como que limpa? Às vezes, o tesourão do 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 vianteiro, ele vai dar umas cortadas, corta uns galinhas, corta as pontinhas, vai acertando. É nessas horas que nós somos, às vezes, de alguma maneira, provados. Tudo aquilo que vem para nós, que vai trazer algum malefício, Cristo promove isso aqui. Por intermédio dessa parábola, ele faz essa comparação. Ele fala assim, eu sou a videira, meu pai é o lavrador. E quando ele percebe que alguma coisa não está ruim, ele vai dar umas aparadas nos galhos. E se o galho pudesse falar nessa figura, o galho ia reclamar. Ah, já hoje eu fui machucado pelo tesourão do vinhanteiro. e assim na nossa vida. Nós passamos certos processos que é o tesourão do vinhanteiro. Não permitindo que haja em nós alguma coisa má, vai aparecer fruto. Porque na tristeza do rosto, o coração fica melhor. até aqui, você vê que ele falou sobre a fé, a pessoa que não tem fé ou que perde a fé e acaba sendo podado ou cortado. Mas isso aqui é uma intimidade muito, algo muito íntimo entre Deus e um ser humano. Porque dificilmente uma pessoa que experimentou a fé verdadeira em Jesus Cristo, ele vai perder a fé ao ponto de virar uma pessoa que produz maus frutos, pecadoras, de igual eu falei de Gálatas 5, 19 em diante, todos aqueles pecados que vai levando a pessoa a inclinação para a morte. Que é a desistência, que é a queda ou até, posso dizer, apostasia. Aí sim, a gente chegou nesse lado. Mas como ele está falando, com a poda, como se fosse o vinhanteiro, é que nessa parábola que Deus promove dentro do ser mais íntimo de uma pessoa, ela que é ligada mesmo com Deus por causa da tua fé, aí sim, Deus mantém no caminho através de vários mecanismos divinos dentro da vida da pessoa. E essa é, eu não ouvi essa pregação toda, não tinha prestado atenção nessa parte, mas aqui é uma parte que ele está certo, que tem essa ligação de graça através de Jesus Cristo com a pessoa e o trabalho espiritual de aperfeiçoamento da fé, de crescer uma maturidade cada dia mais espiritual através aqui do tratamento que digamos aqui, ele está falando como se fosse um vinhanteiro em uma parábola, mas vejam, muitos começaram a caminhada enxertado na videira e olha o que fala aqui, foram lançados fora no fogo, mas vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, a palavra de Deus tem o poder de limpar o coração, isto é, o caráter de um ser humano, uma vez o senhor estava lavando os pés dos discípulos lembrando aqui que a palavra de Deus não é aquilo que você vai sempre ouvir na igreja, a palavra em si, a pregação em si, ah, estou limpo, estou ouvindo pregação, de graça, e ele vai explicar isso mais para frente, eu vi que ele explicou, aqui está falando a palavra através da graça de Jesus Cristo. O bem dessa passagem é clássica, quando Pedro falou ao meu pé o senhor não lava, de jeito nenhum, é muita humilhação, é isso que ele pensava, o senhor falou que o senhor não te lava o pé, você não tem parte comigo, bom, nesse caso, eu lavo o pé, lavo a mão, lavo a cabeça, lavo tudo então, não, vou lavar só os pés, vós já está limpos pela palavra que eu vos tenho falado, a palavra de Deus tem essa propriedade, quem escuta a palavra e crê nela, ela transforma, mexe, trabalha, ela modifica a estrutura do ser humano, vós já está limpos, está em mim e eu em vós, só que a vara de si mesmo não pode dar fruto, se quebrar a galha e tirar da videira, acabaram seus frutos, não existe independência de Cristo na vida eterna, ninguém chega a Deus se não for por Cristo, ele falou, eu sou a porta de entrada e todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, ninguém vai a Deus se não por intermédio de Jesus, não tem ninguém nesse planeta terra que possa levar ninguém a Deus, existe muitos falsos mestres, que pretendem levar até falsas seitas, falsas doutrinas, mas ninguém leva o homem a Deus, ele é a única porta de entrada, ele falou, eu sou a porta, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, tem isso que ele é, ele se tornou isso para nós, porque ele saldou nossa dívida impagável na cruz, à medida que nós estamos sendo transformados pela palavra, se nós estamos nele e ele... Bom, até aqui, eu tinha que fazer em outras partes, até aqui, tudo bem, ele até fala que coisas de falsos ensinos, seitas, essa questão de ligar o homem a Deus, e há uma semana passada, estou sempre vendo essas questões, né, irmãos, por isso que a gente começa a ver algo além daquilo de ficar batendo em pregações, por erros humanos e ficar ali, claro que tem que derrubar essa característica de pregação que vem direto, assim, qualquer palavra que sair da boca uma seguida da outra é de Deus, porque o homem, ele erra, ele profere coisas, a gente viu relatos, a gente vê, eu recebo, às vezes tem situações regionais da congregação que eles precisam acertar, e a gente vê aí questões que pessoas ali de cima do culto já jogou indireta para outro, eu presenciei muitas vezes isso daí, mas aqui você vê nos cultos online um progresso, e é de fato, tem seitas, por exemplo, que tem ligação com coisas mais absurdas que vocês imaginarem, daí se chama seita mesmo, né, porque é totalmente diferente do evangelho contido nas escrituras, além, a pessoa às vezes já chega até a ser como Jesus, tem uma seita nos Estados Unidos que a pessoa, um homem lá, o povo achava que ele era Jesus encarnado, e faziam cometer absurdos, então isso aí é uma realidade, vou continuar na outra parte aqui. Isso é muito importante, quer dizer que quando eu falo alguma coisa com Deus, ele me escuta, porque eu estou nele, mas quando ele fala alguma coisa comigo, eu escuto, porque ele está em mim, será que nós temos essa reciprocidade, será que Deus consegue encontrar em nós esse eco quando ele pretende passar alguma coisa para nós, será que nós temos essa sintonia fina com ele, que ele consiga transmitir para nós o que ele deseja e nós possamos receber, será que a nossa consciência está trabalhada de tal maneira que o Espírito de Deus pode ministrar alguma coisa em nós sem a barreira da nossa natureza humana, porque isso, irmãos, não é fácil, a nossa natureza humana ela tende a bloquear tudo o que é divino, o mundo inteiro vive a natureza humana 24 horas por dia, quem vive o vídeo espiritual de verdade, até a religiosidade que está no mundo é uma farsa, é uma outra forma de viver o mundo, a religiosidade não transforma ninguém, o Senhor Jesus falou, Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, falou para aquela mulher, não vou me adorar nem aqui, nem em Jerusalém, Deus procura os verdadeiros adoradores, pessoas que ao ministrar a palavra para ele, ele responda positivamente e começa a aparecer frutos e Deus é glorificado nele e ele glorifica Deus na sua obra, irmão, irmão, verifica se você está enxertado nessa videira, se tem frutos, são os frutos amargos da carne ou tem frutos doces, sabe em quem que consiste a grande obra de Jesus? Um grande sábio, um daqueles estudiosos da escritura falaram para o Senhor, falou para o Senhor, perguntou para ele como que ele podia errar o tempo da o rei, a resposta foi resumida em duas frases, amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua força, de todo teu ser, de todo teu entendimento e o próximo como a ti mesmo, ele foi logo perguntar quem é meu próximo? Embora que ele achasse que a primeira pergunta tinha a solução para ela, ele não tinha, o próximo está aqui do nosso lado, sentado no banco, no metrô, no ônibus, na rua, no avião, no trabalho, o próximo pode estar caindo na rua quando eu passo por ele, o próximo vai ser meu filho, meu neto, um parente, quem é meu próximo? Essa questão aqui do próximo, da ligação de Deus é íntima com o ser humano, vamos falar aqui na questão, no aspecto que ele fala de Deus está na pessoa e as pessoas estão em Deus, claro que tudo que existe, tudo que existe, existe em Deus, que é a criação de Deus, por isso o calvinismo é um atraso, é um, trazer essas palavras de calvinismo, de arminianismo, essas coisas é um atraso na vida espiritual, até daqueles mais fracos, deixam louco, porque eles pensam que Deus fica viajando no tempo com a pessoa ali, ali eu sei o que vai acontecer ali, então, antes lá eu decidi tal coisa, isso aí, Deus criou tudo, o tempo, o espaço, então, todas essas leis da física, elas não conseguem comprovar Deus, agora aqui fala do amor, isso é que transcende o que a gente, que existe na terra aqui, é um aspecto já de espiritualidade em nível que muitos aí querem entender, querem falar, que foi transformado, que tem o novo evangelho, que vive, mas são pessoas ruins, que hoje eu presenciei essa situação aí, pessoas maldosas mesmo, que você não tem coração nenhum e diz que é regenerado, que é diferente de um que está na connegação ali, agora a connegação ela precisa acertar as questões aí do tal do amor ao próximo, aqueles disciplinados, os que tiraram a liberdade, os jovens, tem regiões aí que passam 20, 30 anos e os anciãos se gabam, acham bonito, criam uma igreja hipócrita julgando o jovem, ah, porque ele caiu ali, então ele está congregando ali, mas vão deixando, vão deixando, ele vai envelhecer, aí quem sabe a gente dá um carguinho para ele, ou aceita pelo menos ele chamar um hino aí, isso é um absurdo, Luiz Carlos, que é um irmão entendido do evangelho, deveria entender como funcionam as coisas, temos o irmão Adriano lá de Capão Bonito, saiu da igreja, teve filho, arrumou outras pessoas, usou os mais variados tipos de bebida e droga, se fosse aqui na minha região, jamais ele teria liberdade de novo, nem ia voltar mais, e está lá, tocando, faz os vídeos dele lá, tocando, tem um filho, um bebezinho lindo, está indo na igreja, então, parabéns pelo ministério local ali, que aceitou Adriano de volta, em pouco tempo já estava na orquestra, já estava louvando a Deus, mas agora, tem lugar aí que são tão, é acima do próprio Deus criador de todas as coisas, consegue ser acima, quem que quis ser acima de Deus, ou igual, ou melhor que ele, irmão, eu queria que essas pessoas imaginassem onde elas estão entrando, mas, tem região que, os irmãos aí, humilde, irmãos de fé, irmãos que estão, que realmente são homens de Deus, que tem coração, que ama mesmo o próximo, nem consegue fazer essas coisas que alguns outros aí fazem, né, e louvado seja Deus que tem essas pessoas na congregação aí, que vem a outros, né, próximo está perto de nós a cada momento, irmãos, mas o primeiro mandamento diz, amarás ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu ser, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, nenhum homem conseguiu cumprir esses dois mandamentos, esses dois mandamentos são impossíveis de ser cumpridos pela lei, a vara sozinha, não dá fruto, quem tem esses dois mandamentos dentro dele como forma de vida, ele é transformado radicalmente, a natureza dele é outra, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o ser, de todo o entendimento, irmão, transforma de forma absoluta o ser humano, isso só é possível quando nós vamos enxertados nessa videira, quando a obra do Espírito aparece em nós, e quando nós aniquilamos a obra da carne, quando a palavra de Deus tem livre curso em nós, quando nós percebemos que as obras da carne vão se destreitando e vão aparecendo as obras do Espírito, até que possamos ser plenos de frutos, sem mim, nada podeis fazer, quantas pessoas já tentaram encontrar solução sozinhas, criando religiões, criando caminho, criando debates, criando divisões, subdivisões, só tem um jeito do homem chegar a Deus, é se Jesus Cristo estiver nele, não existe conexão do homem com Deus sem Jesus, Jesus é a única conexão que o homem pode ter com Deus, não existe nenhum ser humano que possa chegar até Deus sem passar por Jesus, e passar por Jesus é passar pela cruz dele, é passar pela negação da nossa própria natureza, é passar pela aceitação de que nós somos limitados, que nós temos limites humanos, que nós somos errantes, que nós falhamos, que nós cometemos pecado, que nós somos falhos todo tempo, e nós toda hora precisamos de misericórdia, precisamos de ser justificados constantemente na cruz de Jesus, nós cometemos pecados, admitir isso aqui, em culto online, você veja aqui, na verdade ele sabe já dessas coisas, mas são coisas que ele tem que trazer aos poucos na pregação, se o irmão Marcelo falou que a primeira vez que ele começou a pregar que as pessoas tinham pecados, porque falam que é faltas, erros, fraquezas, vê se Gálatas 5, 19 e em diante tem alguma falta de fraqueza lá, é tudo pecado, Gálatas 5, 19 e em diante, você vê a decadência, a tendência da carne no ser humano, e aqui ele falou, tem uns pecados, e dentro de um contexto, de uma lógica, em outras regiões, como aconteceu com o Marcelo, as pessoas já começam a criticar o pregador, como assim, porque ele vai ligar pecado com adultério, questões sexuais, só isso aí para eles, o resto parece que pode fazer de tudo, e é interessante aqui, uma passagem que, por isso que eu disse, essa pregação não tem como você ficar criticando, ficar catando coisinhas, irmão, ele, por mais que queira ou não, é um irmão que busca conhecimento, pode não buscar uma faculdade, teologia, ou algo tendencioso ao calvinismo, a um escritor, a um, né, mas ele busca conhecimento, então tem essa diferença, e outros deveriam fazer o mesmo. E ele vai falando, se alguém não estiver em mim, ou seja, se não estiver dando fruto, será lançado fora como a vale secará e os colhem e lançam no fogo e ardem. Sabe o que ele está falando aqui? Do juízo. Passou essa vida? Toda vara que não produziu fruto, toda galha seca vai ser lançada no fogo. É no inferno isso aqui. É isso que ele está falando aqui. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e o será feito. Alguém dirá, mas eu peço coisas que eu não sou atendido. Aqui é uma premissa. Ali naquela parte que fala que passou a vida e vai ser lançado um fogo, toda vara em mim que não produz frutos, ali são frutos pela fé. Ali não são questões de obras de salvação. A Bíblia não se contradiz. Porque Gálatas fala em Efésios é muito bem claro. A parte que vai falar em Efésios é muito bem clara na questão de obras que não vêm de obras a salvação para que ninguém se glorie. Mas a fé, a fé verdadeira produz frutos. Isso é evidente que a pessoa tem que analisar a pregação para não achar que então eu preciso fazer fruto para ser salvo. Não é bem isso que está falando. Aqui é a falta de fé nas pessoas. É uma fé morta que não produz frutos. É uma outra questão. Se Deus estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, se Deus estiver em mim, habitando plenamente em mim pelo Espírito Santo e a palavra dele estiver sendo vivenciada por mim na plenitude dela, o que eu vou pedir está em perfeita harmonia com o que Deus quer que eu peça. Porque tem pedidos que Deus não quer que eu faça. Tem pedidos que não me edificam. Tem pedidos que não vão contribuir para a minha jornada espiritual. Aqui fala disso. Nisto é glorificado o meu Pai que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Quanto mais fruto você der, quanto mais obra você fizer, que obras são essas? Obras do fruto do Espírito. Amor, paciência, non-animidade, misericórdia, tolerância, respeito, santidade, justiça, verdade, amizade, apreço, humildade, mansidão. São essas coisas que são frutos para Deus. Se nós tivermos farto dessas coisas, o Senhor falou, se vocês tiverem essas obras, vocês podem ser chamados de meus discípulos. E vai mudando o linguajar até que ele chega a nos chamar de amigos, vejam. aqui a gente fala muito certo que são frutos do Espírito. Há obras que vêm do coração da pessoa realmente convertida. Não faz as coisas para provar nada para Deus, porque ele não quer isso. Então aqui é uma situação que até aqui vem andando muito bem nessa ligação, nessa ligação da dependência total do ser humano com Jesus Cristo, mas com a amostra da bondade, do amor e da misericórdia que é colocado na pessoa através do fruto do Espírito. E como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então sou uma maneira de eu permanecer no amor de Deus. Se eu guardar o mandamento, se eu guardar a palavra de Deus, se eu não guardar a palavra de Deus, eu não posso viver o amor de Deus. e a palavra dele é isso, é o evangelho da graça, que faz aparecer frutos do Espírito e nega os frutos da carne em nós. É isso que ele está propondo. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Irmãos, é um pedido tão pesado, parece simples, mas é tão profundo. Eu quero que você ame as outras pessoas. É Jesus falando como eu amo você, como eu te amo. É muito difícil isso, irmãos. É fácil ler e é fácil ouvir, mas não é fácil praticar isso. Geralmente, o amor, principalmente do ministério, muitas vezes em certas regiões, não é muito bem representado. A partir do momento que tem essas demonstrações de disciplina, de exclusão de uma pessoa, antigamente era até pior, colocavam lá no banco do fundo até que essa pessoa fosse mesmo embora, ninguém ia atrás. Então, a Bíblia fala, nada pode separar o homem do amor de Deus. Absolutamente nada. Até que esse homem, né, ah, caiu no pecado, ele pecou. Uma coisa é um pecador que vive no pecado, outra que pecou. Aí você fala, ah, esse aí é pecador. A pessoa pecou e está lá arrependido, está lá na igreja, congregando, mesmo assim, irmão, era enxotado fora. E aí, aonde está o amor que tem que ser referente referente e observado, praticado, né, vivido, através do exemplo de Jesus Cristo, aonde que está? Porque a pessoa, ah, agora saiu da igreja, agora ela abandonou a fé, também pecou. Mas era que as pessoas estavam desejosos, sabe, porque o ministério não tinha esse amor, nem saudar. Teve um relato aqui, o irmão contou para mim, que os irmãos teve que ir atrás de um irmãozinho na casa, que aconteceu um fato e o irmãozinho estava congregando. Aí, o cooperador estava saudando todo mundo lá, né, e o ministério, eu acho que do Brasil deveria saber que isso aí acontece. Estava saudando todo mundo lá, um cooperador desse que tinha que perder a liberdade. Aí, chegou esse jovem, esse irmãozinho foi saudar ele, ele falou assim, não, esse não, você não, você não. Eles são desse jeito, vocês querem duvidar? E aí, os irmãos, foi lá na casa do irmãozinho no mesmo dia, o irmãozinho ainda estava chorando lá, estava em prantos, lá foi, encheu de carro na porta do irmão. Por quê? Porque dentro da denominação tem pessoas boas. Ah, mas é, a congregação, sei o que, todo lugar tem seres humanos que tocam até pessoas para fora, ou excluem, se acham superior que o outro, tiram para fora as outras denominações. Então, dentro de todo lugar que lida com seres humanos, você vai encontrar essas pessoas. Mas a gente tem que rever isso daí. Ele está dizendo isso. Irmão, irmã, eu quero que você ame as pessoas como Jesus Cristo amou você, a ponto de se deixar matar e ser amaldiçoado na cruz, no seu lugar. Com esse grande amor que ele tem por você, eu quero que você estenda esse amor ao seu próximo. Eu quero que você faça isso. É isso que ele está dizendo aqui. Porque tem isso. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém na vida pelos seus amigos. Mas aqui você percebe que a linguagem vai ficando mais afetiva. Ele chamou você de amigo. Chamou você de amigo. Ninguém tem amor maior do que esse. Porque eu morri para nós ficarmos amigos. Foi para essa amizade ser consolidada que eu morri no seu lugar. E ninguém tem amor maior do que esse. Vós sereis meus amigos se fizer do que eu vos mando. Como eu morri para ser amigo de vocês. Faça o que eu mando a vocês. Faça aparecer na vida sua esses sinais de que vocês seguem a Jesus. Faça aparecer essas obras na sua vida, na sua casa. No dia a dia é quando nós fazemos prova de quem nós somos. Nós somos experimentados pela força adversária. adversária. Mas tem uma coisa. Deus estabeleceu um limite. Está escrito em Coríntios Vós não sereis tentados acima do que podeis suportar. Toda tentação é limitada no plano da sua capacidade de enfrentá-la. Não tem nenhuma aprovação. Eu penso assim não sei posso estar equivocado mas eu penso eu acho que Pedro se Deus tivesse colocado a prova que ele colocou em João em Pedro acho que Pedro jogava tudo para o alto porque ele não tinha muita paciência mas depois ele até adquiriu com Cristo mas vocês viram que cada um tem seu limite irmãos já pensaram que ia ficar três anos e meio numa sequidão numa seca fugindo das mãos de um rei maligno sem amigo sem família sem ninguém profecia da própria boca dele três anos e meio escondido pelos cantos sozinho não reclamou de nada Elias fez isso aí será que Elias e eu passavam esse processo? Eu não sei vai ver que as pessoas são diferentes Deus dá um limite para cada um irmãos vamos continuar aqui para a última parte espero que dê para ouvir tudo porque eu estou com problema aqui de memória no celular então mas vamos continuar será que Elias e eu passavam esse processo? eu não sei vai ver que as pessoas são diferentes Deus dá um limite para cada um você pode saber que a cruz sua tem o seu tamanho talvez coisa que seu irmão passe facilmente você não passe e a recíproca é verdadeira tem coisa que um homem suporta bem o outro não suporta tem coisa que a mulher passa a outra não passa Deus sabe onde está nosso limite e nesse limite ele trabalha para o tesourão dele tão acertado em nós é Deus é alfa é ômega Deus tem toda soberania que homem nenhum consegue imaginar não consegue deduzir Deus a capacidade humana é tão ínfima que nós não conseguimos nem mensurar isso então a criação divina foi perfeita nos seres humanos em seu modo de viver cada um claro com o seu com o seu fardo o fardo leve quando está em Cristo Jesus o jugo suave isso provém das manifestações que transcende a imaginação humana então cada um tem a sua convivência seu vivenciar a graça em Cristo por isso as denominações não podem envolver tanto em julgamento em questões de usos e costumes ao modo como disse nosso irmão Valdir de Matão ao modo de impor isso como uma regra de salvação de graça e é o que ele está pregando aqui se o tesourão de Deus te pegou da glória de Deus tem problema Senhor que me apareçam os frutos em tal que eu seja rica seja rico dos frutos do Espírito já não vos chamareis mais servos porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor mas tenha vos chamado amigos porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer não me escolheste a vós claro qual o homem que teria competência de purificar-se a si mesmo primeiro para depois escolher a Deus foi Deus que purificou a nós na pessoa de Jesus e aqueles que aceitam o chamado dele automaticamente ele vai criando essa proximidade já pensaram o que é Deus chamar um ser humano de amigo já pensaram isso quando a pessoa tem um político importante ele tem amizade às vezes uma amizade bichuruca que conversou com ele uma vez tira retrato faz moldura eu conheci o presidente fulano de tal mas o presidente morre também sai do cargo acabou a fama dele acabou tudo agora você pensou que é o próprio Deus falar eu sou amigo dessa pessoa que eu gosto é muito profundo né irmão vai além Deus chama de filhinhos né por isso que apostatada a fé depois de apego grande apego com o pai celestial através do filho né o seu filho é isso é chamado de filhinhos isso é muito difícil pessoas caem elas levantam pecam elas pedem perdão volta e vai assim na dureza muitas das vezes daquela tentação que está ali diante dele é insistente muitas das vezes no caminho do cristão mas ninguém pode julgar essa intimidade de cada um não tem como não tem como alguém mensurar é o que ele está falando porque ele falou mesmo ali atrás que cada um tem um jeito né um sistema cada um tem uma intimidade tem uma prova recebe uma prova e cada um tem essa relação de fé de amor de esperança o que não pode é vivenciar uma falsidade né aquilo que a pessoa se auto justifica aquilo que ela diz muitas das vezes conhecedores das escrituras conhecer o verdadeiro evangelho mas irmão os frutos são na realidade olha não dá nem pra falar pra vocês aqui é complicado é muito profundo e tem pessoas que alcançam isso aí aqui diz que todos que vivenciarem essa proposta dele serão chamados de amigos amigo minha amiga meu amigo que coisa mais maravilhosa o judeu ortodoxo ele não fala nem o nome de Deus ele tem medo de falar o nome de Deus é um ser tão poderoso é mas nós chamamos ele de pai nosso pai bendito que coisa maravilhosa irmão não foi você você não teria competência nem eu de ser crente porque você queria ser puro você queria ser puro e se purificou a si mesmo a galha sozinha não dá fruto você ia ser uma galha seca e eu também nós ia tudo por fogo nós só não iremos por fogo porque nós fomos enxertados na videira verdadeira haverá frutos em ti ainda que o tesourão tenha cortado algumas coisas que te fez chorar haverá frutos em ti frutos de justiça pra honra e glória do nome do Senhor e pode saber isso há tempo também do choro Deus não permitirá que o cetro da impiedade permaneça constantemente sobre a sorte do justo para que o justo não lance mão da iniquidade até o cetro da iniquidade que está sob você tem tempo pra sair tem tempo pra acabar porque tem um outro cetro o cetro do Deus Todo-Poderoso que é estendido sobre a sua cabeça e sobre a sua casa até esse cetro da iniquidade tem tempo pra sair essas coisas é do ser humano mas Deus é o que prova é o que reveste é o que faz a pessoa é o que veste o capacete é a armadura de Deus contra as mais perigosas astutas ciladas e não é ciladas pra você se machucar perder a vida é pra você cair diante de Deus na sua fé através de tantas coisas que faz com que a pessoa esfaleça com essa fé e volte atrás até o ponto de negar Deus negar a existência de Deus e apostatar né o cetro da justiça do rei dos reis do senhor dos senhores que hoje te chama amiga minha amigo meu não te desanimes nessa jornada não te deixes vencer pelo desânimo digo fraco eu sou forte como dino a linguagem figurada faça da sua inchada uma espada vamos pra luta vamos seguir adiante porque o rei nos chama adiante o tempo é pouco agora pela frente a igreja tem muito pouco tempo pela frente vamos aproveitar o que temos pra nos encher do Espírito Santo encher dos frutos sagrados que o rei encontre fruto em você e que hoje por essa palavra você escutando essa palavra você promove em você uma mudança pra ter frutos dentro da sua própria história frutos novos é irmãos que coisa maravilhosa eu mando eu dou uma ordem pra vocês e aqui olha eu vos mando ele não está pedindo eu vos mando ameis uns aos outros eu não consigo amar consegue Deus não dá ordem impossível pra ninguém eu não consigo amar meu marido mais consegue a minha esposa eu não consigo amar mais consegue eu não consigo amar mais meu filho depois de tudo que ele me fez consegue meu vizinho não sim meu pai não sim glórias a Jesus hoje tem uma ordem aqui amai-vos uns aos outros o amor de Deus tem que penetrar dentro do teu coração e voltar pra Deus em forma de obra glórias a Jesus vai perdoar quem te magoou vai perdoar quem te pisou vai perdoar quem blasfemou contra você vai perdoar sim amai-vos uns aos outros como eu vos amei como eu falei é algo difícil ele mesmo falou no começo da pregação e é complicado dentro do próprio ministério esses que eu já vi que jogou pra fora eles não conseguem dar um abraço na pessoa ali pra sentir que Deus pode perdoar aquela pessoa o ministério muitas das vezes ele tira a liberdade de um jovem de uma pessoa e quem faz essa questão de trazer de volta de saudar muitas vezes são alguns irmãos da igreja mas eles muitas das vezes pra demonstrar que essa pessoa tá ali sendo castigada isso claro depende muito de conchavo às vezes parente não é assim a gente vê tantas coisas aí de parente jovens que vivem fazendo o que quer na bebedeira e quando é um filho de um outro mais fraquinho ali um outro fraquinho de nome de dinheiro eles jogam fora assim sem dó sem piedade e regiões como eu falei ali de lá do nome de Adriano é diferente tem muitas regiões aí que é diferente então o amor prevalece ali no meio daquele povo daquela comunidade mas agora se cultiva ódio cultiva rancor e castigo ao invés de disciplina aí infelizmente tá caminhando pra um outro lugar isso não é fé isso não é fé vamos continuar aqui se Jesus estivesse ali e falado pra mim basta nós estávamos todos no fogo mas ele falou não beba até a última gota Senhor se esse cálice não pode passar de mim sem o bebê cumpra-se a tua vontade vou eu lá na cruz vou eu se poder amarrado rasgado blasfemado odiado cuspido vou eu lá pelo menos eu compro amigos pago as dívidas levanto o homem do fundo do poço tiro mulheres das trevas ergo uma igreja faço nascer uma nação nova um povo um povo que reconhecerá o teu nome a ti como único Deus e a mim como único caminho esse é o propósito de Jesus da cruz não tem nada mais excelente do que esse amor amar um ao outro é a ordem do Senhor mas ninguém pode ter um amor maior do que o amor a Deus o primeiro é amar a Deus põe o amor de Deus sobre tudo e o amor ao próximo e você vai vencer tudo o amor é uma força indestrutível o amor venceu a morte o amor já fez coisas terríveis acontecer com o amor você não vai perder porque pagando com a moeda do amor o Senhor te paga com a moeda do livramento pagando com a moeda do amor o Senhor vai te pagar com a moeda do favor você nunca vai ficar decepcionada por ter amado alguém mas me traiu Jesus Cristo te paga Ele te recompensa me deixou Jesus Cristo te paga deixaram o Senhor também Ele falou todos me deixaram está escrito tem o que está escrito em Zacarias ó espada levanta-te contra o meu pastor ó perseguidores levanta-te levanta-se e encontra Jesus e as ovelhas fugirão fugiram as ovelhas fugiu Pedro fugiu cadê os homens cadê os homens que estavam do lado do Senhor cadê João ninguém ficou todos fugiram todos fugiram cada um para o seu canto depois que Jesus voltou foi pegando um em cada canto apresentou-se entre eles paz seja entre vós todo mundo assustado ele morreu mas ele viveu só eu mesmo paz seja convosco agora a coisa ficou boa porque a morte está debaixo dos meus pés eu vos envio agora com a certeza de que eu venci a morte para vocês vencerem a morte também a morte foi vencida irmão e irmã e a morte não é só a morte física a morte mais difícil de se entender é a morte espiritual é quando o galho está seco mas ele acha que está na videira então ele faz parte da videira mas não faz mais a pior morte que existe espiritual é daqueles que apenas frequentam um templo religioso mas as obras de lá fora são trevas são obras escondidas o galho seco acha que está vivo está morto mas você está vivo você está vivo dá glória a Deus e aparecerá frutos em você ninguém tem amor maior do que esse de dar a vida pelos seus amigos e eu olha o que o Senhor Jesus falou e eu os chamo de amigos se vocês guardarem as minhas palavras vocês serão meus amigos ame 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 nunca se arrependerá de amar o amor ele não gasta ele só beija se ama e vem mais amor e tem mais se você ama alguém por causa da palavra de Deus ele te pisa saiba de uma coisa lá em cima tem alguém que vai te mostrar o amor dele de forma diferenciada tem momentos na nossa vida que Deus manifesta o amor dele para a gente de um jeito novo para que o crente não perca a força e uma nova forma de amor vai ser derramada em você por esses tempos para que você não perca a sua força Deus seja louvado vamos agradecer a Deus em oração bom irmãos aqui foi ficou um pouco extenso porque quis deixar na sua totalidade para não falar que pulou partes eu sei que pessoas vão avaliar isso daqui com outros olhares porque quando a gente começa a analisar uma pregação assim fala assim eu vou analisar a pregação aqui esse aqui ah é o mais do mesmo eu não sei o que ah ele é ah eu vou falar é como sempre a mesma pregação e aí a pessoa já vê aquela pregação com maus olhos ele já fica recuado né ele já fala assim então vamos ver lá aí qualquer palavrinha que falar ali ele vê um defeito ele vai criticar ele vai criar então nunca vai acertar nunca vai elogiar nunca vai ter um é é observar que tem uma uma evolução uma melhora sei lá né fica sempre na retaguarda sempre ali é como aquele soldado né eu não sei se tem alguém ali então eu já vou ficar armado aqui pra mim atirar e aí frequentemente ele atira até pro vento atira até na sombra mas é isso aí irmãos peço aos irmãos que inscrevam no canal deixa seu like pode comentar comenta ali nas partes lá que você achou que mas a gente sabe que irmãos o povo precisa muito de fé amor e esperança essa é a realidade mesmo que tá dentro ali você vê as pessoas congregando ouvindo essas palavras quem sabe né irmãos o mundo aí fora tá cheio de coisas horríveis coisas horríveis acho que alguns aí não não tá reparando pra onde que lado que nós estamos caminhando Deus abençoe grandemente a todos irmãos peço que vocês se inscrevem no canal verifique a sua inscrição e compartilhe esse vídeo Deus abençoe graça e paz verdadeira no coração de todos Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe